Então, eu estava muito frustrada, eu cogitei fazer concurso público, e é aquela coisa, sabe aquela coisa que eu entrei na faculdade e falei, eu não vou fazer concurso público? E eu formei numa faculdade que, querendo ou não, ela tem um pouco, uma pegada empreendedora mais forte do que as outras, eu me formei no IBMEC, e mesmo fazendo direito, eles sempre tiveram aquela coisa de empreendedorismo, jogar um pouquinho a gente para essa área de negócios, de business e tal, por ser a estrutura da própria faculdade, o conceito da própria faculdade. Então, isso tocou um pouco em mim, ao ponto de eu não aparecer a vontade de fazer concurso. Então, eu estava tão frustrada que eu falei, cara, e se eu não tiver descartado o concurso cedo demais? E aí, eu estava desesperada, muito mal, assim, foi um momento muito ruim, 2018 até a segunda quinzena foi um ano muito ruim para mim. E aí, eu vi, eu sou muito fã da Anitta, gente, muito fã da Anitta, e eu sou fã da Anitta como empreendedora também, não só na música e tudo mais, mas eu admiro ela como mulher, como tudo que ela conquistou como mulher. E aí, ela ia palestrar no FIRE. E aí, ela ia palestrar no FIRE, e aí eu falei, cara, que evento é esse, né? O FIRE Festival da Hotmart. Eu falei com ela, eu falei, eu quero ir nesse evento, porque eu quero ver a Anitta palestrar. Ah, que bonitinha! Eu quero ver a Anitta, eu quero ver a Anitta, eu quero ver a Anitta, e aí, a gente acabou conseguindo comprar o ingresso e fã, o ingresso era caro e tal. Não, vamos, vamos. Bom, aí, na hora que a gente chegou, era assim, um outro mundo. A gente não tinha noção de nada, as pessoas perguntavam pra gente, assim, qual é o seu produto? Eu falava, não, eu vim ver a Anitta. Eu vim ver a Anitta, eu não consigo me conformar. Entendeu? Ela vai cantar que horas aqui. Eu vim ver a Anitta. Eu não me conformo. E aí, o pessoal, um amigo nosso chegou e falou assim, não, mas você não tá entendendo. Aqui, a celebridade não é a Anitta, é o Érico Rocha. Quem é o Érico Rocha? Quem? E assim, eu vou ser muito sincera, eu amo a Anitta, mas a última palestra que eu me lembro do Fairo foi a palestra da Anitta. A primeira palestra foi do Mairo Vergara. E aí, eu lembro que ele falava dos cinco segredos e tal, pra poder ter sucesso no digital, ser o número um da Hotmart, eu nem sabia o que era ser o número um da Hotmart. Eu não sabia nem o que era Hotmart. Eu não sabia nem o que era Hotmart direito. E aí, a quinta dica dele era ter um porquê. E ele falou que o porquê dele era a família dele. Naquele momento, escorreu uma lágrima do meu olho e falou assim, tá aí, eu não gosto do que eu trabalho porque eu não tenho motivo nenhum pra fazer o que eu tô fazendo. Eu trabalho único, exclusivamente, pra ganhar dinheiro, não é muito. No fim do mês, eu odeio a segunda-feira, eu amo a sexta-feira, eu odeio o fim do domingo. E é isso, eu vou viver pra isso. E aí, eu vi um tanto de gente fazendo um tanto de coisa legal, trabalhando de casa, viajando o mundo, ainda gerando valor pra pessoas. E aí, eu lembro direitinho, um dos dias foi no dia do meu aniversário, dia 28 de setembro, e aí, eu e o Léo saímos de lá, sentamos na frente um do outro assim, o que a gente tá fazendo da nossa vida? E aí, é aquela coisa, sem ver o mundo, você não consegue desver, é o clichê do digital aí. Não dava mais pra pagar aquilo ali das nossas vidas. E aí, foi um momento que a gente acabou indo pra uma masterclass do Érico Rocha, acabamos comprando fórmula de lançamento. Começamos a estudar, mas assim, eu ainda era muito resistente, porque eu tinha que vencer muitas batalhas internas e externas e barreiras, porque a gente conheceu esse mundo em setembro de 2018. O primeiro passo, assim, que a gente deu de produzir conteúdo foi abrir o Instagram em abril de 2019. Então, assim, por muito tempo eu ainda briguei com essa ideia do digital. E aí, só que aquela coisa, assim, que eu falei no início, da própria LGPD. Se eu não tentasse, eu nunca ia me perdoar. Eu nunca saberia o que poderia ter sido. Mas essa briga que você fala do... Pra entrar, essa barreira que você tinha pra entrar no Instagram. Qual era o principal motivo? Era você... A rejeição das pessoas pra... Que hoje a grande maioria fala, meu, vamos me criticar, vamos chamar de blogueira, etc. Ou era a restrição por ser uma advogada e estar numa rede social? Que tinha... A gente sabe que tem essa ética por ser advogada pra entrar. Então, assim, qual que era a sua barreira principal aí? Olha, tinha muita ideia da minha privacidade. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu nunca gostei das pessoas querendo saber coisa da minha vida que eu não quisesse mostrar. Então, tinha esse primeiro ponto. O segundo ponto era o da crítica, do julgamento, principalmente pela área jurídica. A área jurídica, gente, ela é muito chata. Eu podia encontrar outra palavra, mas o chata é a que mais define, assim. As pessoas julgam as outras num nível. E é aquela coisa, assim, tem toda uma formalidade que precisa ter, que você é treinado cinco anos numa faculdade de entender que aquilo ali é obrigatório, que você não pode sair daquilo ali. E eu tava num momento que eu iria romper todos os padrões. Então, eu tinha um medo do julgamento, um medo de dar errado e não ter pra onde voltar. Tá? Então, assim, se der problema, se não der ser, será que aí alguém vai querer me contratar como advogado? Vai falar, hum, não, era aquela blogueirinha que produzia conteúdo. Então, assim, era muita coisa na minha cabeça. E eu não sou boa o suficiente. Quem sou eu pra falar de alguma coisa? Eu não tenho resultado nenhum, eu não sou nada. Eu me jogava muito numa posição de não ser uma pessoa que poderia ser referência pra alguma pessoa. Até que eu entendi que você ser autoridade pra alguém não é você ter chegado no topo da... Eu brinco, eu tenho uma analogia da escada. Não é você chegar lá no último andar. É você talvez ter subido dois degraus e ter uma pessoa que tá no térreo e você poder esticar a mão pra essa pessoa e ajudar ela a subir dois degraus. Então, assim, eu passei... Quando eu comecei a entender isso, aí começou a cair um pouco essa barreira do... Não sou boa o suficiente. E aí, em paralelo a isso, eu acabei deixando meu emprego assim, bem assim. E o que aconteceu? Eu fui demitida. Obviamente. Claramente, né? Fui demitida. E aí, é aquela coisa, você ser demitida, você ter uma demissão nas suas costas, é você, realmente, você não é boa. Porque se você fosse boa, você não teria sido demitida. Então, assim, nesse momento, eu já tinha começado a produzir um conteudinho assim, mas aí foi aquele momento do tipo, cara, agora o que eu vou falar? Eu sou a menina que foi demitida do emprego. E aí, eu sou, eu sou... Mas você mesmo já... Automaticamente, você que colocava essas barreiras em você, né? Exatamente. E eu vejo que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas colocam as próprias desculpas que elas querem escutar pra não fazer as coisas que elas têm que fazer. No início, o Léo chegava assim pra mim, não, vamos gravar, eu não. Eu preciso de um celular melhor. Tudo eu precisava, sabe? Nada era bom o suficiente pra eu começar. Tudo um bando de desculpinhas. Inclusive você, né? Você não se achava... Exatamente, eu não me achava boa. Primeiros vídeos, eu morava num apartamento muito pequeno, muito pequeno mesmo. Eu falava com o Léo pra colocar o fone no ouvido, ficar na sala, eu fechava a porta, fechava tudo e falava, se eu chegar perto da porta, com a mim gravando, você vai ver comigo. Não vai rolar. Até que comecei ali, bem... Eu produzi o conteúdo, no início eu queria falar sobre empreendedorismo, era aspectos jurídicos de empreendedorismo. Eu queria ensinar empreendedor o que eles precisavam saber de direito. Então, nada de LGPD ainda. Mas quando eu fui demitida, um amigo meu chegou e falou comigo, vamos trabalhar comigo. E aí, eu falei, vamos, mas tem que ser de um jeito diferente, não aguento mais direito tradicional. Vamos trabalhar pra startup, porque eu tô afim de falar de direito pra startup, empresarial e tal. E tem a tal da LGPD, vamos trabalhar com esse negócio. Aí ele falou, Mário, mas ninguém tá falando disso. Eu falei, ah, mas é diferente, vamos lá, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai dar tração, eu preciso de uma coisa diferente. E aí a gente começou com a LGPD no offline. E aí eu comecei a conseguir ali um espacinho nessa área, porque não tinha quase ninguém. Então eu fui também numa coisa que não tinha quase ninguém. E pro público de startup, que não é o público tradicional do direito, que não espera a advogada toda formal, que eles aceitam você fazer uma reunião de tênis. Então eles estavam mais abertos pro que eu tinha pra conversar, pra uma nova versão da Mariana. E aí começou esse negócio de LGPD até um dia que eu cheguei em casa e falei, Léo, é esse o produto, não é empreendedorismo. Pra aspectos jurídicos do empreendedorismo. É LGPD. E aí eu comecei a falar de LGPD no Instagram, as pessoas começaram a gostar. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Eu ainda sou um perfil muito pequeno, mas eu falo que uma das coisas que eu mais quebrei, assim, é que você precisava ser muito grande, você precisava ter muito seguidor, que você precisava ter muito dinheiro pra investir. Quantos seguidores você tá hoje? Eu devo estar com 23 mil. 23 mil? Quando você fez seu primeiro milhão, um produto digital, quantos seguidores você tava? Não tinha nem 20. Tinha uns... No final do ano passado, se tivesse 14 ou 16 é muito. A gente chegou... É isso que a gente fala sempre, a gente bate nessa tecla, a gente quer trazer isso pras pessoas, pra que as pessoas possam entender isso. Porque não precisa ser muito grande. Cara, não precisa ser grande, você não precisa ter 100 mil, 500 mil, 4 milhões, 10 milhões de seguidores, pra fatorar milhões. Até uma coisa que eu vivo muito. Nos meus dois primeiros lançamentos, eu era pequenininha. Só que aí conforme eu fui crescendo, eu fui crescendo de uma forma exponencial, e começou a chegar muita gente que não era qualificada. E esse é o problema de crescer, as pessoas... E esses dias eu tava conversando, eu não sei com quem eu tava conversando, mas eu falei, cara, se eu pudesse escolher, eu preferia ser menor. Porque eu ia ter um público qualificado, eu ia conseguir conversar com todo mundo de forma mais rápida. Esses dias eu falei pro Braulio, amor, eu perdi o controle dos meus direitos. Ah, consequência, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai tendo autoridade, mais pessoas vão te buscar, e consecutivamente, você não vai conseguir atender todo mundo. Isso é normal. Mas é bom você saber que você é pequena, porque se você dá atenção pras pessoas quando você é pequena, você valoriza. E assim, eu nunca imaginei que o famoso seis em sete, ou cem mil reais ou mais, iriam vir. Veio no nosso quarto lançamento, e eu tinha seis mil segredos. Eu não tinha arrasta pra cima. E aí é aquela coisa, as pessoas, não, você precisa ser muito grande. Não, cara, eu não tinha arrasta pra cima. Eu usava arrasta pra cima dos meus amigos. Eu falava assim, olha... Arrasta pra cima pra mim! Faz um direct pra mim, coloca o seu arrasta pra cima, que inclusive hoje é um especialista que eu lanço, que era maior do que eu. E aí a gente abriu isso também, sabe? Hoje a gente lança outras pessoas. E eu falava, por favor, será que você pode usar o seu arrasta pra cima pra mim? Porque eu não tenho, tinha que ficar toda hora, link na bio, link na bio, link na bio. É triste, gente. Mas é possível. É possível. E foi o primeiro nosso lançamento, foi abril, logo depois do março da pandemia, assim, que a gente fez os 100 mil. E investindo 5 mil reais. Porque a gente desceu o investimento com medo da pandemia. Falou, vamos segurar a caixa, a gente ainda não tinha muito caixa. E fez os primeiros 100 mil, assim. E aí a gente falou, cara, não, vai gostar de ser. achamos a mira de ouro aqui. Mas a gente acreditou desde o início, sabe? Em nenhum momento, eu acho que a gente pensou em desistir por completo, ou falar assim, ah, isso não vai dar certo.